Queridos filhos e filhas no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Nosso Senhor, você que me acompanha em casa pela Eparaná, a partir da Eparaná TV Evangelizar, você que me acompanha em todo o Brasil, em outras rádios irmãs, TVs irmãs, filhos, quanta coisa hoje, meu Deus, mais uma vez tem que me cuidar, porque eu não estou no retiro e a gente só tem uma hora para celebrar essa Eucaristia. Primeiro, nós estamos no tempo pascal e ficou muito forte, ressuscitou verdadeiramente, ressuscitou, a partir disso, nós estamos diante de um Evangelho e João, João é a águia, e ele coloca dois apóstolos, e eu começo pelo Evangelho para dar sequência, dois apóstolos, primeiro, Jesus começa a dizer com grande clareza, eu vou para o Pai, Jesus nasceu, sim ou não? Sim. Viveu aqui na terra? Sim. Morreu? Sim. Foi sepultado? Sim. Ressuscitou? Sim. Subiu aos céus? Sim. Então, nós estamos nesta fase, entre a ressurreição e a ascensão do Senhor. Jesus que volta para o Pai, e Ele já disse isso, o Filho do Homem vai sofrer, no terceiro dia vai ressuscitar, e estará à direita junto do Pai, e voltará para julgar vivos e os mortos. Gente, essa é a nossa fé, se alguém se perguntar em algum dia, em que que a igreja católica acredita? Não pergunta para nenhum padre, nem vá perguntar para o Papa, basta você rezar o creio, está resolvido, está tudo ali, assuma o lá da fé. Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu volto, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Mas aí vem um problema. A gente pensa que isso é fácil, não é não, meu filho. É um problemão. Como foi para os apóstolos. Jesus está falando sobre isso, eu vou, eu volto. Tomé, ô Tomé, Tomé, Senhor. Eu quero crer, mas deixa eu tocar, deixa eu pôr a mão, Senhor. É esse o Tomé, eu e você. Senhor, para onde tu vais? Aonde? Jesus disse, vocês sabem o caminho? Sabemos não. Olha que diálogo. Tomé, Jesus disse, eu vou para o Pai. Ele disse, eu não conheço. Como é que podemos conhecer o caminho? Começa a aparecer essa palavra. Não é o caminho da cruz. Nós não seguimos um caminho da cruz. A cruz é condição para quem segue o caminho para o céu. Quem quer cruz? Levante a mão. Não. Ninguém é filho da sofrência? Ô gente, eu não quero cruz. Você quer cruz? Vou buscar uma tora lá, vou botar nas tuas costas. Não. Eu quero a vitória. Eu quero a ressurreição. Eu quero a eternidade com Deus. Quem quer o céu? Quem quer a vitória com Jesus? É isso que nós queremos. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo quis cruz? Você acha que Deus Pai quis a cruz? Não. Não senhor. Seria um Pai muito ingrato. A cruz foi imposta a Jesus pelos homens. Nós queremos o caminho. O caminho da comunhão com Deus. Entenda isso. E é isso que vai dar todo o sentido. Todo o sentido para a liturgia de hoje. Você sabia que os primeiros cristãos não eram chamados católicos, apostólicos, romanos? Sabia disso? Você sabia que não eram chamados nem de cristãos? No início da igreja, esse grupinho, que na verdade era uma seita nascendo, era um chamado de os do caminho. A primeira palavra, cristãos, apareceu só numa comunidade, lá na frente. Então, o caminho é algo muito forte. Então, nós estamos no caminho para a eternidade com Deus. Repita isso. Eu estou no caminho para a eternidade com Deus. Eu estou no caminho para a eternidade com Deus. Se vier a cruz, em vista de, eu a aceito. Entendeu a diferença? Tomé pergunta, Senhor, mas como que é? Cadê o caminho? Aparece a palavra. O mesmo do êxodo. Eu sou. João, é o evangelista, muito perspicaz, é a águia. Em êxodo, Moisés pergunta na sarsa ardente, a quem direi? Deus disse, eu sou aquele... Cala a boca, Moisés. No fundo, vai isso. Para, seu gago. Ainda discutindo com Deus. Imagina um gago discutindo com Deus. Fica quieto. Eu sou aquele que sou. Jesus agora está dizendo, Tomé, eu sou. Sou Deus. Mas não sou o Pai. Olha como ele diz. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, para chegar a Deus, que é o nosso último destino. Nós temos que passar por... Jesus. Nós temos que passar por... Jesus. Não pela cruz. Há quem tem uma cruz mais pesada, outra mais leve, pela natureza, pela aprovação. Por N razões que eu não vou entrar. Ninguém deseja a cruz. Desejamos... Desejemos... Jesus. E nós temos que passar por ele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai, se não por... Mim. Jesus. Jesus. Gente, nós temos que ter uma clareza tão grande disso. Que ir para o Pai, não tem hoje. Antes da revelação, não sei. Mas agora, ou cremos ou pegamos a bíblia e vamos jogar fora. Só tem um caminho, Jesus Cristo. Filipe. Filipe. Oh, Filipe. Esse tinha um, sei, um delay. Ele sempre dá uns bolas fora. Ele diz assim, Senhor. Mostra-nos o Pai. Para nós está bom. Jesus, mas Filipe. Oh, cabeça dura. Como é que eu estou tanto tempo com vocês? Às vezes, a grande parte nós somos Filipe. Verdade. De Tomé eu já preguei, mas Filipe. Filipe é o exemplo de nós que, eu quero Deus, mas não quero religião. Eu quero Deus, mas por que eu preciso de Jesus? Deus é tudo igual. Alá, Elan, Lá, Lá, Lare, Lare. Não é não. Para nós não é. Não sei se você compreende. Filipe é aquele que quer pegar um atalho, como se houvesse um atalho sem passar por Jesus. Que por sinal crucificado, não porque quis, mas porque impuseram. Jesus fala, parece que vocês não entenderam nada. E depois vai dizer, se vocês acreditam em mim, vocês farão obras ainda maiores. Vocês viram minhas obras, acreditem pelas minhas obras. E vocês virão obras ainda maiores do que as que eu fiz. Gente, para para pensar, qual é a obra mais maravilhosa que você imagina que Jesus fez? Sem sair do sepulcro, vamos dizer. Uma outra, me diga uma, bem alto. Uma, andar sobre as águas. Me diga outra. Vai, ajuda o ministério. Multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães. Diga uma que você acha maravilhosa, minha filha. Travou. Vai. Uma outra. Transformar água em vinho. Transformação de água em vinho. Seu bebão. Tinha que ser. Bom. O evangelho diz. Se a gente ficou impressionado. Ninguém falou ressurreição de Lázaro. É o que me impressiona. A menina, Talita Krum. O filho de Jairo. Gente, eu fico impressionado. Se a gente se pasma diante dos milagres de Jesus. Ele garantiu. Jesus é mentiroso ou verdadeiro? Verdadeiro. Que veremos e faremos coisas maiores do que Ele. Nesse contexto. A primeira leitura. A primeira leitura. De uma igreja que está se organizando. E realmente. Começou a surgir em muitos. Judeus. Cristãos hebreus. Cristãos. Gregos. E de repente. Os gregos. Começaram a questionar. Escuta aqui apóstolos. As nossas viúvas. Estão aqui sem assistência. Olha o que o Espírito Santo faz. Olha a grandeza de Deus. Olha o que farão coisas ainda maiores. Já começou a acontecer. O que? Os apóstolos disseram. Não convém a nós. Servirmos as mesas. A nossa missão. É pregar e rezar. Vamos escolher. Sete diáconos. Se percebe que aquilo que Jesus disse. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida começa a se multiplicar. Farão coisas ainda maiores do que esta. A igreja. É algo majestoso diante de Jesus. Jesus só deixou a célula. Esta é a minha igreja. Mas olha. Os apóstolos fizeram algo muito maior. Eles pegaram uma pedra. E fizeram um edifício. A pedra é Jesus. O edifício. Os apóstolos fizeram. Começam os diáconos. A servir as mesas. Aí vem São Pedro. Na segunda leitura. Dizendo. A pedra. Que os construtores rejeitaram. Para quem tem fé. Será a pedra angular. Mas para quem rejeita Jesus. Vem golar as pedras. Do caminho. Jesus só vai rolar a pedra. E a pedra será a nossa edificação. Se aceitarmos Jesus. Se não meu filho. A própria pedra que é Jesus. Será a nossa condenação. Causa de nosso tropeço. Causa de nossa queda. Portanto. Diante deste evangelho. Nós somos chamados. A um olhar fixo em Jesus. Ele é o caminho. Não tem outro. Mesmo que eu ver pegadas. Não. São as de Jesus. Ele é a verdade. Ele é a vida. Feito este primeiro passo. É bom entender. Que neste contexto. A verdade. Completa. Plena. Está. Este é um lecionário. Mas na palavra de Deus. É ser tida. Como verdade. 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 Revelada. Pública. Mas há muitas coisas. Que nós veremos. Coisas maravilhosas. Maiores. Que Jesus fez. E eu lhes digo. Nossa Senhora de Fátima. Os milagres. Isso estava previsto. Por Jesus. Veja. Nada. Que vá contra. A maior. De todas as revelações. Mas que. Ele mesmo disse. Há muita coisa. Que eu não posso lhes explicar. Vocês entenderão. No seu tempo. Portanto. Também lembramos. Que no dia 13. Há 100 anos atrás. Quis Deus. Que aparecesse uma virgem. Primeiro o anjo da paz. E depois a virgem. De Fátima. Ah. Meus irmãos. Coisas ainda maiores. O céu se mexendo. Crianças. Lúcia. Francisco. E Jacinta. Lúcia. Via. Ouvia. Falava. Jacinto. Só ouvia. Francisco. E Jacinta. Ouvia. E via. Três crianças. Que Nossa Senhora. No primeiro momento. Lhes abre o inferno. E diz. É preciso. Paz. E a paz. Só voltará. Se voltarem. Para meu filho. O caminho. Você está vendo. Que nós estamos celebrando. Um centenário. De uma aparição. Que aconteceu em Portugal. A três crianças. Por que três crianças? Porque são as mais sensíveis. Os pobres. E as crianças. Ah meus irmãos. Vereis coisas ainda maior. O anjo da paz. Nossa Senhora. Que vem dizer. A Virgem Maria. Rezem o terço. Se voltem para meu filho. O caminho. Não existe outro. Vai terminar a primeira guerra. A segunda guerra. Se não acontecer. Uma conversão. Vai estourar. Aconteceu. Não aconteceu. Segundo. Como eu disse. Nossa Senhora. Que ensinou as crianças a dizer. Quando vira o inferno. Ó meu Jesus. Perdoai-me. Livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente os que mais precisarem. Por quê? Porque há muitos. Que se perdem no caminho de Jesus. O inferno é uma realidade. As crianças. Por serem videntes. Viram que elas suportavam. O inferno como fogo. Sabemos que não tem fogo. Não tem. Nunca fui. Não quero ir também. Mas que algo que arde como fogo é. E Nossa Senhora nos disse isso. Falou. Quando Pio XII viu. A primeira carta. Ficou extasiado. Não tenho tempo para ir para esse assunto. Depois. O outro Papa. E por fim. Depois que em 1981. Um ano depois que visitou o Brasil. Se manifesta. O terceiro segredo. De Fátima. O Papa São João Paulo II. Não tinha visto o terceiro milagre. Terceiro segredo. Depois do acidente. Que ele recebeu uma bala. Ele pediu que trouxessem a casa. No segredo tinha. Um Papa. Um homem de branco. Sendo atingido quase a morte. O tiro foi certeiro. Mas diz São João Paulo II. Quem desviou a bala. Foi a Virgem de Fátima. Por isso. Depois de dois meses. Já recuperado. Pede que a bala. Seja fundida na coroa. De Nossa Senhora de Fátima. Disse Jesus. Verão coisas ainda maiores do que esta. E eu creio meus irmãos. Creio piamente. Que revelação maior que a Bíblia. Não teremos. Mas muitos outros sinais veremos. O problema não são os sinais. O problema é a dureza do nosso coração. É o desvio que queremos sempre fazer. Tentando não passar por Jesus. Caramba. Não existe céu. Não existe verdade. Não existe caminho. Sem Ele. Tudo que ouvimos falar de Maria. Toda beleza que ouvimos falar de Nossa Senhora de Fátima. Eu lá estive. E esse ano. Tive o privilégio. De ser convidado no final do ano. Para ir fazer um show em Fátima. Inclusive tem lá no site. Tudo que ouvimos falar de Fátima. É para a glória de Jesus. E para o fim último de todos nós. A salvação.